Por uma semana, o vulcão Cumbre-Bierra expeliu grandes quantidades de lava e cinzas ininterruptamente nas Ilhas Canárias. Mas nessa segunda-feira amanheceu assim, em silêncio. A imagem veio um dia após o aeroporto de La Palma ser reaberto. No domingo, o Cumbre-Bierra seguia expelindo lava e cinzas com força. Mas nessa segunda, não ficou claro se a erupção havia parado completamente ou apenas dado uma pausa, já que fumaça ainda saía do topo. O Instituto de Geossciências de Madrid alertou que a atividade vulcânica pode mudar rapidamente, mas que foi constatada uma diminuição significativa da atividade do vulcão. Durante a noite, habitantes de várias áreas costeiras foram obrigados a ficar em casa para evitar possíveis danos pela liberação de gases tóxicos quando a lava chegar ao mar. Um processo que tem sido muito mais lento do que inicialmente esperado.